Olá pessoal, aqui é o Zezinho Rodrigo gravando mais um vídeo de pesquisa de preço no Curral do Gado de Boica pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like compartilhe com os amigos para eu continuar divulgando o meu trabalho a quantas parei aqui, patrão? a 4 e 500 está aqui, pessoal a primeira qualidade aqui igualzinho, igualzinho 4 e 500 agora aqui quanto está pedido no aparelhinho aqui, patrão? 6 e 500, meu primo 6 e 500 aparelho aqui, pessoal e o solteiro? a solteirinha é 2 e 200 a novinha, né? 6 e 500 e 2 e 200, pessoal uma mostrada aqui para vocês verem pesquisa 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 Quanta pedida no aparelhinho assim? Cinco sete cento Cinco sete cento, e o solteirinho aqui? Três mil Três mil Três mil cinco sete cento pessoal, aqui ó Esses aqui são iguais, viu? São iguais mesmo Patrão, muito obrigado, boa feira, viu? Fica um rotinho bom aqui Quanta pedida aqui, patrão? Quanta pedida? Três contas aqui, pessoal Rotinho baixinho, mas recumpridinho e grosso que é um goto, viu? Pedindo quanto aqui no aparelho? Seis e trezento Seis e trezento aqui, pessoal Bora, Adalto Peço seis e trezento Bebezinha, Adalto Beleza Primeira, Adalto Seis e trezento aqui a pedida Márcio de carro Márcio de carro testado aqui, pessoal Isso aí, Adalto Obrigado, boa feira aí, viu? Falou Boa Boa, se assistiu não, pois Até que tem um gadinho hoje, pessoal É, e aí Pega aí o Oda Pega aí o Oda Pega aí Pega aí Oi! O boi, o boi, o boi, a vaca! Ó, meu patrão, quantos são os bezerrinhos? Tem 2 bezerrinhos... 2 sete cento aí, bezerrinha! E a vaca? É 5,5. Tá dando bem? Tá! 5,5. Boa primeira, para essa vaca! Valeu, Vaqueiro! Obrigado, Boa Feira! Bom dia, meu patrão Quanto é a pedida no boinho? Cinco mil E a vaquinha é quanto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos e cinco mil, pessoal Agora o boinho aqui é a primeira Primeira mesmo Quem tá gordo é ele Olha, meu patrão, obrigado e boa feira Bora, Zé Luiz Primeira, Zé Luiz Primeira Quanto é a bezerrinha, Zé Luiz? A bezerrinha fazia mil e cem Mil e cem, pessoal, a bezerrinha Zé Luiz aqui Mil e cem Boa primeira mesmo Primeira qualidade Mandar um alô pros meninos de São Paulo Manda aí Jundiaí, Valmir, Baixão Mandar um alô pro meu primo lá no Piauí É Deus É Deus Alô, pessoal, um abraço aí Quando vocês virem aqui, lembrem do amigo aqui Pra vir aqui e nós conversar É isso Falou, Zé Luiz, valeu Obrigado, boa feira, Zé Luiz Muito bom pra você também Valeu, igualmente Parou Beleza? E aí, Zé Luiz? Tudo bom, amor? Tudo bom Primeira Aí, pessoal, um gadinho aí Dois boi Tá bom de coxa aqui ainda Tem muito pra chegar Passou, tá aqui Nós nem podemos dizer o preço Tá solto É dois boi É um de arpa grande É isso aí Beleza Dá uma mostradinha aqui No curral aqui, pessoal Pra vocês Um boião bom aqui Um boião bom, pessoal Ô, bicho Dá uma mostrada na feira Daqui de cima, pessoal Pra vocês verem Aí, cantor É isso aí, pessoal Assim, encerra mais um vídeo aqui Curral do Gado de Boico Sabe passar de não ter feira, pessoal Mandar algum B.O. lá do GTA Não sei quem Que eles estavam Ajeitando Hoje a feira foi normal Então fica todo mundo com Deus Aí, se inscreva no canal Compartilha com os amigos Tchau e obrigado